O governo angolano assegura que não vai dialogar com os responsáveis pelo ato de rebelião armada ocorrido na província da Lunda Norte. O Executivo confirma o envolvimento de cidadãos estrangeiros no ato e espera que o líder do movimento protetorado Lunda Txokwe se apresente às autoridades. O ministro do Interior convocou a imprensa para fazer o ponto de situação em relação ao ato de rebelião armada registado na Lunda Norte. Seu gênio César Laborinho não tem dúvidas de que os insurgentes pretendiam semear o caos e a instabilidade social na região. Atacar uma chamada policial, atacar um comando militar, este é um ato de pura rebeldia. E a razão da nossa força, a força da nossa razão. Nós não tivemos outro imposto de não defender. E temos de facto que levar o esforço, o desempenho das forças, a segurança e a ordem interna, que tudo fizeram para não ter facto luto demasiado naquela localidade de Cafufo. Eugênio Laborinho não aceita a ideia de tentativa de manifestação e confirma que houve troca de tiros entre as forças da ordem e os elementos do movimento do protetorado Lunda Txokwe. Compreendam que a atitude de resposta da polícia foi de acordo com a situação surgida no momento. Porque nunca, nunca por nunca, se faz uma afronta, um ataque rebelde a uma escola policial às quatro da manhã. Fazem uma força de análise e fechem, se isso é bom. Nesta conferência de imprensa, Laborinho denuncia um facto que já era praticamente do domínio público, o envolvimento de cidadãos estrangeiros na rebelião de Cafufo. O que não se sabia é que este grupo dispõe de uma fonte de financiamento que afinal não é nova. Se eu venho para financiar o terrorismo, é preciso fazer. Alguém tem que arcarar dinheiro. E é o garimpo que estamos a desenvolver. O protetorado está naquela posição. Eugênio Laborinho assegura que o governo angolano não vai dialogar com os rebeldes. Para o titular da pasta do interior, não se negocia com uma entidade que não existe. Não existe protetorado. O protetorado só existe sob uma batalha de um país. Isso é uma farsa. E lamentamos os seus seguidores. O ministro do interior garanta ainda que os insurgentes que estão detidos em Cafufo já começaram a ser ouvidos pela justiça. As autoridades garantem ainda que os mentores dos ataques em Cafufo já estão identificados. O líder do movimento do protetorado, Lundachóquia, é considerado reincidente neste tipo de atos. Se ele quiser, e tiver coragem, pela coragem que ele tem, pelas instigações que ele está a fazer, e pelo seu envolvimento nesta ação, e como rebelde que é, pode apresentar-se. E pode apresentar-se. Mas existe mandato de captura? Não existe nada. Não existe. Não existe mandato de captura. O ministro do interior denuncia também o aproveitamento político por parte de alguns partidos representados no Parlamento. Laborinho diz que há deputados que saíram de Luanda para Lunda Norte sem que para isso tivessem sido autorizados pelo presidente da Assembleia Nacional. Quando um partido ou partidos, se tiverem assento parlamentar, para sair, têm que ser autorizados. Têm que ser autorizados pelo presidente da Assembleia Nacional e mencionarem o motivo que lhes faz deslocar para esta determinada posição. O ato de rebelião armada registrado na província da Lunda Norte provocou seis mortos e vários feridos. O atentado foi reivindicado pelo autoproclamado movimento do protetorado Lunda Txocue. E os cidadãos envolvidos no ato de insurreição registrado na província da Lunda Norte já começaram a ser ouvidos pelo Ministério Público. O grupo, que inclui quatro cidadãos da República Democrática do Congo, pode ser acusado de crimes contra a segurança do Estado e rebelião armada. O comandante-geral da Polícia Nacional faz uma advertência. Toda e qualquer tentativa semelhante que quiserem fazer nossos cidadãos, vão levar. Nós não estamos... O Estado é para se defender. Paulo Dalmeida trabalhou no último fim de semana em Cafunfo e regressou da Lunda Norte com uma certeza. Nós não estamos com nenhum conflito, com nenhum protetorado, porque isso para nós não existe. O que aconteceu foi aquilo que já foi dito aqui. Foram elementos que foram atacar a nossa unidade. Às quatro horas da manhã. A Polícia Nacional reitera que os rebeldes de Cafunfo tinham apenas dois objetivos, matar e destruir. E não é por acaso que os insurgentes levaram consigo armas de fogo, paus, katanas, explosivos e feiticeiros. Embora os feiticeiros disseram que podiam atacar, que os polícias não vão vos ver. Vão lá. Quando vocês chegarem na esquadra, eles não vão vos ver. E mesmo que eles responderem, as balas não vão vos atingir. Essa é a teoria dos feiticeiros. Daqueles puros. Mas não pegou. Paulo Dalmeida esclarece, por outro lado, que a polícia não mentiu quando disse que morreram seis pessoas na insurreição de Cafunfo. Até aqui, o que nós temos conhecimento e contamos, foram seis. Quatro na altura da ação e depois dois que vieram falecer pela gravidade dos ferimentos. Se houveram mais, é da ocorrência que se passou. Lamentamos. O número um da Polícia Nacional não concorda com a ideia de que as forças da Ordem tenham cometido algum excesso. Paulo Dalmeida lamenta as baixas consentidas pelos rebeldes, mas adverte que com o Estado não existe meias medidas. O Estado não tem proporcionalidade. Você, quando está atacando o Estado, a unidade, o símbolo, está atacando o povo. Está atacando o povo. Se você está atacando com faca ao Estado angolano, ele responde-te com pistola. O comandante-geral da Polícia Nacional recorda que os prejuízos não foram apenas do lado dos insurgentes. Ninguém aqui perguntou como é que estão os nossos feridos. O oficial da Polícia que apanhou uma machadada e catanada. Eu ainda perguntei que cabeça esse homem tem que resistiu uma machadada e uma catanada. O oficial das Forças Armadas que foram, deram-lhe catanadas, queimaram-lhe. Paulo Dalmeida diz que não se pode olhar de ânimo leve para os incidentes de cafunfo. O comandante-geral da Polícia Nacional traz o exemplo de Moçambique, como caso para reflexão. Sabem como está Moçambique neste momento? Nas províncias de Cabo Delgado, tudo começou assim. Tudo começou assim. E hoje é um país irmão que está aflito a apelar o apoio internacional para voltar à paz. A Polícia Nacional confirma também que os cidadãos envolvidos no ato de rebelião armada de cafunfo já começaram a ser ouvidos pela Justiça. As forças da Ordem descartam, por outro lado, qualquer possibilidade de uma nova ocorrência na Vila Mineira de Cafunfo.